Ministra do Superior Tribunal de Justiça indefere trancamento de ação contra deputado do Rio de Janeiro, acusado de crime ambiental. A ministra do STJ, Laurita Vaz, negou o provimento ao recurso ordinário em habeas corpus do deputado estadual Rosenberg Reis de Oliveira, do Rio de Janeiro. Ele pediu o trancamento da ação penal que apura supostos crimes ambientais no loteamento de duas áreas em Duque de Caxias, na cidade do Rio de Janeiro. Entre as acusações estariam a devastação não autorizada de mata nativa, o assoreamento de cursos d'água e a modificação desordenada de terrenos em morro. A denúncia foi oferecida à Vara Federal de São João do Miriti, no Rio, e recebida em 2010. Como o acusado foi diplomado deputado estadual, o processo foi remetido ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Com a remessa do processo ao primeiro grau pela perda do mandato, o Ministério Público ratificou a denúncia, imputando ao acusado os mesmos crimes. Ela foi novamente recebida em agosto de 2019. Com o objetivo de trancamento da ação penal, a defesa impetrou habeas corpus originário, que foi denegado pelo TJRJ. Em recurso ordinário em habeas corpus ao STJ, o deputado sustentou não haver justa causa para a ação penal, pois teria adquirido um imóvel de boa fé. Alegou ainda prescrição dos crimes, pois o único marco interruptivo do prazo prescricional seria a data de recebimento da denúncia em 2019, já que em 2010 ela teria sido recebida por magistrado incompetente. Mas a relatora, a ministra Laurita Vaz, destacou a posição do TJRJ, no sentido de que a competência do magistrado federal só foi afastada após o recebimento da acusação, o que não justifica a anulação do ato, que inclusive foi ratificado pela Justiça Estadual. Ao negar provimento ao recurso, Laurita Vaz ainda ressaltou que, de acordo com a denúncia, as degradações ambientais em ambas as áreas delimitadas pelo MP se mantiveram mesmo depois de ações da fiscalização no local, de modo que a tese de boa fé do réu, além de não ser plausível, exigiria o exame aprofundado de provas, o que não é permitido em habeas corpus. Legenda Adriana Zanotto